Fala galera do YouTube, olha, hoje recebendo aqui, né, a presença aqui da minha sogra, né, pra vocês que conhecem e que não conhecem, né, hoje pra quem não sabe a gente também tá inaugurando um celular novo, né, que é o iPhone 13 Pro Max, né, esse bebezão aí que tem uma qualidade aí surreal, e a véia tá gostando, tá gente, gente, véia, eu chamo ela de véia que é uma piloto carinhoso, mas é uma mulher que graças a Deus já tá, já tá na minha vida há um tempo, né, e hoje o que que eu vou fazer? O que a gente vai fazer hoje? Eu quero que vocês tenham a experiência de saber a curiosidade dela, né, até porque nem tudo são flores, né, e hoje vai ser a hora de falar a verdade, a minha véia é muito sincera, ela taca mesmo o pau, e claro, pra vocês entenderem o que que ela pensou no começo, como é que foi a experiência dela pra aceitar uma pessoa como eu, né, até porque não foi fácil, né, gente, se hoje vocês tão vendo a gente bem, trabalhando, tendo um carro, trabalhando pra ter a casa, moro numa casinha boa, nem tudo foi flores, né, e a gente sempre postou os vídeos aqui, falando da história da gente, o que a gente passou, e nada mais como a mãe dela, né, da minha esposa, né, da Sheila, pra poder falar, então eu queria aproveitar também que ela tá aqui pra dar um bom leite pessoal, pedir também pro pessoal ir lá no canal da senhora, que a senhora também é blogueira, né, só sabe falar a palavra blogueira. É bobo, acho que é, é a detadura. Eita, gente, olha, pra quem não sabe, a dona Kátia é cristã, tá? A gente tem as brincadeiras assim, mas... Ele também é, viu? Sou, mas é porque eu digo assim, porque eu sou meio doido, eu faço as brincadeiras, que às vezes a galera pode falar assim, ah, dona Kátia é cristã, e fica brincando com o jeito dela. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa boa Apesar de ser uma pessoa doida Mas tenho sempre o respeito E outra coisa A gente tem que ser alegre Eu sei que tem a religião Claro que a gente tem que respeitar as religiões Porém a gente tem que sorrir, tem que brincar Não desrespeitar Diga aí o nome da senhora E aproveita e diga aí o seu canal E os inscritos Olha, eu estou com o Cátia Rodrigues Pessoa No Instagram, ao vivo Dia de terças e quinta Entre sete e meia E oito horas eu estou entrando ao vivo Se eu não for para a igreja, meu gênero não me levar Ele faz SBA Por mim, porque Hoje é a minha salvagem A gente tem que estar Abertar para o dono E no Youtube Estou começando há pouco tempo, há um mês Um mês e pouco Cátia Variedades, canal Cátia Variedades Tudo com K, né? Tudo com K E por que que é Cátia Variedades? Porque lá eu falo de vários assuntos Assuntos a quais eu passei Entrevisto pessoas também Fala da vida, né? Gosto de falar Gosto de falar do que eu passei Do que Deus fez na minha vida E faz e está fazendo Amém, isso aí Deus é maravilhoso Eu achei que era variedade Porque eu só gostava de ver Tupperware 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 Não consegue vender nada Não consegui vender nem ele Tupperware Consegui vender nem a filha para ele A senhora sabe só letrar a palavra Tupperware Ixi, menina, eu sou professor De cabeça De cabeça, de cabeça T-A-T-A-P-U-E-R Tupperware Tupperware É propaganda Não, é só para errar mesmo Porque é um nome totalmente oposto A gente fala A gente fala de um jeito Mas é totalmente Tupperware Vamos lá galera Vamos lá Vamos começar Essa aqui para quem não sabe Essa aqui mais uma vez É a mãe da minha esposa Minha sogra E minha sogra Primeira pergunta para a galera Já começar a rir Entender o que passou Na cabeça da senhora Pode perguntar A senhora lembra Dos outros namorados Que a Sheila teve, né? Lembro Assim, claro Uns foram boas experiências Uns a senhora já pegou O esposo Não vamos mentir, né? O primeiro marido O primeiro? O que que gostava muito? É de mil É de mil Sônia? É a velha Tá Quase Eu não posso rir muito não Porque eu rio alto Não, não tem nada não É o lindomínio Ah, lindomínio Sim, é de mil Sempre dá É É o lindo É o lindo Não, mas agora não Era enjoadinho Mas eu amava Lindomínio Amava não Eu amo Ah, não Até hoje a gente Já conversa com ele Como o filho da minha neta, né? E porque ele trata ele também Assim, ó Até porque ele é o pai da Sara, né gente? Sara é a minha filha também Que eu crio Que é filha dele de sangue E é bom a gente ter essa relação Por mais que a pessoa se separe É É Fica o filho, né, velho? Igual o filho que não vai sentir saudade do pai verdadeiro Tudo bem que tem um pai Que tá lá de criação Tá ajudando Criar e tudo Trata bem Mas o pai de sangue, né? Tem que estar presente, né? E ele é um cabra gente boa demais É E vamos lá, então A senhora lembra dele, então? Lembro dele Só dele Sou de bola Não, só eu lembro assim Mas não gosto de lembrar, não Gosta não, né? Agora, diga lá Quando a senhora me viu Que achei, ela disse assim Mãe, vou namorar esse menino Como é que foi que ela lhe mostrou? Ela lhe mostrou por foto Não, ela não mostrou por foto Porque ela ficou com medo de eu não querer Por quê? Porque ela me conhece Ela só gosta de pessoa feia, não? Não, né? Não, você Eu acho hoje você linda Hoje? Olha aí, irmão Olha ali Será, né? Porque ele é de tamanhozinho A Kátia Olha a largura da Kátia, né? Que porra Agora achei Ela era madrinha, viu? Então entendi, né? Mas é porque você cantava, né? E como eu vivia no interior Achava que ia ser pior pra vida dela Não vou negar Porque o Lindomir Stamira é a cantor, gente É Ela tem uma quedinha pro cantor É por isso que não vai mais enxogo de ninguém E também, ó Tchic, tchic, tchic Ah, entendi Aí eu disse, lá vai de novo Então quer dizer que a senhora não gostou? Pô, não É pelo fato de ela não ser tão bonita Achou que ela não ia ter uma vida financeira boa Não, isso não quis Aí um dia que a gente era rica Nós nunca fomos ricas Ela ia se afundar mais, então? Não, ela não ia se afundar Ela ia querer ajudar Igual como essa mãe dela Mesta sempre foi assim Entendi Mas você é quem trabalha Você é quem dá o duro E é isso que eu acho bonito em você Hoje, né? Hoje, é, hoje A senhora soube que você queria usar drogas Chegou a saber por ela ou por alguém? Soube Não, ela própria me disse Foi mesmo Quem sou eu pra falar de ela? Eu também cuidei de uma pessoa que usou droga E que foi um ex meu Que me deu trabalho E eu fugi pro interior Depois fui buscar pra cuidar Olha aí como a pessoa era Mas, um usuário e muito Muito De todo tipo de droga Mas a senhora pensou assim Que não ia dar certo? Não, eu achei que eu ia cuidar E que ela sabe Agora, esse aqui Eu achei Que por ele também ser jovem Não ia dar certo Porque ele era muito, muito, muito jovem Né? E cantando As meninas iam ficar, ó Era o satanás Era o satanás A véia aqui Ciumenta doente Mas minha filha não é ciumenta Eu fico admirada Hoje não Mas eu fico imaginando Se ele fosse o meu marido Eu pego Não pode dizer não, né? Mete o cacete, né? Eu pode dizer? Depende Eu pego as calças dessas velhas Ou puxo o túco Que dava na tua cara Não perca Mas ela também é, minha sogra Porque hoje eu mudei Mas ela se controla Se controla Ela sabe que é mais por dinheiro Engajamento Ela não quer gaia Ah, é? Não Não, mas aí ela não aceita mesmo não Eu ainda aceitava, viu? Todos me chifraram Agora aqui um negócio sério Que é bom a gente conversar pessoalmente Pra vocês entenderem A minha sogra Quando ela me conheceu Que já comecei a morar com a China Que ela passou um tempo morando com a gente Ah, eu vou dizer Ela tinha Ela tinha um Ela tinha, como é que eu posso dizer? Um ciúme dos netos Grande, digamos Isso Aí eu quero até que ela explique aqui Até que eu possa entender Deixa eu terminar de explicar Peraí Ela tinha um ciúme Que, vamos supor Ela não aceitava que os meninos me chamassem de pai Eu depois quero até que ela diga o porquê Ah, é E ela se metia, né? Nas coisas de casa Ela não aceitava Não, não escutei Não, não sei o quê Por que a senhora era assim? Primeiro Eu cheguei em 2017 na casa dele Com depressão E grande Ele sabe disso Exato Né? E não que ele se negasse a me ajudar Eu ficava feito doida Andando na área Até ele chegar do show Com o amor de cansado Fazia ainda A beada e levar essa aqui Pra uma UPA Pra tomar uma injeção E pra dizer que eu não era doida E eu voltar de novo pra casa E continuar doida no outro dia Era mesmo Quer dizer Foi um momento muito difícil da minha vida, né? Era muita depressão que eu tinha Mesmo eu já sendo cristã Devido o que eu passava com a pessoa Que eu tinha escolhido pra cuidar Era um trauma, né? Muito trauma Então era muita coisa Aí vi eles, né? Passando Olha A caixa deles de sapato Era uma caixa de patelão Agora bebida Debaixo da pia Tinha os montes, ó Estão tirando Né? E um cigarrinho assim marrom Que era o que ele gostava de fumar Um fininho, né? É preto, era o black Pronto Ele era metido Pobre Pobre metido Aí eu disse Esse cabo é metido Aí esta velha aqui Sempre também foi chatinha Que nem presta Muito ciúme da Sheila Os outros nem tanto Mas a Sheila Porque sempre foi perto de mim Toda a vida Em todos os relacionamentos Eu me imitia Terminava até os relacionamentos dela Às vezes Ela tinha me dar Mas quando foi ele Ela, ó Fugiu de longe Ficou de longe de mim Não foi besta, né? Se apaixonou Queria fazer vida com ele E foi testa Sem eu estar no meio Pela primeira vez E o que eu vi Quando cheguei lá Bebida Amizades Tudo que eu não gostava Não por ser cristã Mas porque Eu não entendia ainda Como ele ia ser Eu tinha muito medo Dela sofrer Porque eu já tinha sofrido Não era nem que ela ia sofrer Porque ela sempre foi decidida Ao contrário Aos 12 anos Ela já fazia as coisas por mim Então eu sempre soube Que ela era diferente de mim E eu agradeci a Deus toda a vida Mas ele aqui Era de uma doidice É porque ele é droga também Olha, ele pegava Se eu não botasse a cadeira no lugar Ele não vinha com calma não Ele vinha com toda a força E botava debaixo da mesa É certo botar debaixo da mesa? Sim, porque minha mãe também ensinou isso Mas o jeito que ele fazia Vinha até aqui Que a réia tem uma língua maior do que o corpo E eu vou negar E duas que nem Não agitava de teto Mas duas copas aqui embaixo Né? Parecidíssimos Eu ia lá Abrir o portão grande Nos mudamos Pra poder morar assim melhor Todo mundo junto, né? Todo mundo junto Aí eu abri um portão grande lá E ele não queria o portão aberto Aí eu arreganhava Eita, chegava o morro Ele vinha e Fechar de uma vez Lá eu gritar lá da cozinha Pensa na réia peste Ia lavar as roupas Pensando que estava agradando Ele não queria que lavasse as roupas Porque gastar com água Porque eu gasto água Que nem presta E você tem razão Eu faço isso Eu faço até hoje Lá na casa do meu filho E isso toda a vida Foram falando E eu fui assim, ó Né? Vai enchendo Porque às vezes Que nem dia história Você olha os defeitos Mas não olha também O que a pessoa está fazendo Isso, não vê a virtude Nem eu via a dele Nem ele via a minha Eu não via E outra Tinha uns netos Eram os netos Que eu tinha criado Por um tempo O rapaz Que é o mais velho Pego Ficou até os 12 anos Comigo Quando chegou lá Papai pra lá Papai pra cá Papai pra lá Ela não estava gostando de mim, né? A véu quase morre de ciúme Porque ele deixou de me chamar de mãe Foi chamar a mãe de mãe E ele de pai E cadê a véu? A véu nem existia mais Eu já não era mais tada Ali dentro de mim Devido à depressão Devido a tudo que eu estava passando Descontei nele Não vou mentir Descontei muita coisa nele Né? Até porque não podia descontar na filha Porque a filha é valente E ela puxou ela, né? A cérebro é veio Aí o que acontecia Realmente nós no primeiro impacto Nós não demos certo Devido a tudo isso Bebida, droga E eu já tinha sofrido tudo isso Com todo mundo Todas as relações me foram abusivas E eu não suportava isso E tinha medo dele fazer isso Mas ele me surpreendeu E isso é que foi bonito Pra mim Porque um rapaz jovem desse Né? Teve a dignidade Não precisou de médico Não precisou se internar Ele só precisou ser amado Amar Ter uma família Por quê? Porque ele nunca tinha tido uma família Quando eu comecei a entender isso Que a minha filha começou a dizer Mamãe Ele fez assim, assim, assim A mãe O pai dele fez isso Eu tô indo na calça Meu Deus Aquilo foi mexendo dentro de mim Foi, né? E aquilo foi um rebolho Isso dentro de mim Quando eu estava melhorando Da depressão Que eu já tinha voltado pro interior Ela começou a me abrir Vocês me desculpem Até me emocionar Eu não vou me emocionar Porque aqui é alegria Certo Né? E eu comecei a assistir A seguir eles Porque ela não gosta muito De conversar em WhatsApp E a vé aqui É viciada Olha que diz É 33 horas É Aí não posso negar, né? Agora até que eu tô me controlando Eu tô fazendo jejum de celular De aula É, porque Pelo amor de Deus Eu tô bloqueando Um bocado de gente Pra poder falar menos Porque senão eu fico a noite todinha E não pode, né? Mas aí o que acontece? Ele Ele próprio Ele foi me mostrando Não foi ninguém, não Foi ele Eu seguia ele no Instagram Como aqueles detetives É, era assim que eu fazia Ele nem sabe Mas até hoje eu tenho essa mania Eu sigo ele A Sheila Não gosta muito, né? Mas eu sigo ele E fico dizendo as coisas Assim, comentários e tudo Porque eu aprendi a amar este rapaz Em 2020, quando eu vim pra cuidar do meu filho mais velho Ainda tivemos alguns probleminhas Tivemos Tivemos alguns probleminhas, né? Exato Por quê? Porque além da vida estressada Que eu tava levando a viver Pandemia Meu filho perdendo membros Eu com a pessoa esquizofrênica eu cuidando Vendo a pandemia Eles numa casa muito boa Eu com medo do que eles iam passar No lugar de eu ajudar Eu atrapalhava E eu atrapalhei muito Mas ele Ficava com raiva de mim Mas daqui a pouco já De novo A gente entrava em acordo E ali Eu pedia desculpa Pedia perdão Ele aceitava Ele não perdoava assim Eu sou, você é difícil Até porque eu fui piada Gente, eu fui piada de uma maneira difícil Esse negócio de cadeira Que ela fala De ajeitar a cadeira Foi a criação que eu tive, né? Até porque eu não tive Minha mãe e meu pai Nem próximo pra me ajudar E aí a minha tia dizia assim Olha, a casa é assim Vai ainda assim Eu não sei como eu andei pra Baitou Eu fui criado por tia Mas é A vontade de queimar Mas assim, gente Eu fui criado dela E quando eu fui embora Da casa dela Isso ficou em mim Esse negócio de economia de água Economia de energia Eu não podia ver uma luz acesa lá E ela mandava apagar Então isso eu peguei Aí acabou que a gente Acaba pegando E acaba passando Pra quem a gente Com quem tá à nossa volta, né? Então eu não aceitava E quando eu comecei a ter as coisas Eu comecei a pensar Não, se eu economizar o dinheiro na energia Eu posso comprar outra coisa E aí era difícil dela entender Eu também não tinha maneira de ensinar certo Eu não tinha mais paciência Até porque eu já tinha sofrido isso com a minha mãe, né? Era um quartel Aí quando eu cheguei na casa dele Era um outro quartel Aí eu já velho Eu vou aguentar outro quartel? Aí também Não, depois eu comecei a orar a Deus E disse Senhor, me ensina Eu tenho visto a luta dele Eu sigo ele no Instagram Eu vejo como ele trata meus netos Como é que eu vou ter ciúme? Como é que eu não vou querer que ele eduque os meus netos? Se meus netos não querem nada com a vida Estudar nem nada E ele fazendo de tudo Para esses meninos serem alguém na vida Aí eu comecei a dizer Eu estou errada Porque eu reconheço quando eu estou errada E eu precisei reconhecer Precisei baixar a bola Baixar a cabeça Até eu E o melhor foi quando Ele e minha filha me libertaram De 16 anos acorrentadas a uma pessoa A qual só me fez...